Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje. Hoje, em Conselheiro Pena, foi o dia de contabilizar os prejuízos depois da enchente que invadiu a cidade. Muita água, inundação que acabou virando enchente. Uma tromba d'água atingiu o córrego João Pinto, que transbordou, alagando toda a cidade de Conselheiro Pena. Olha só a altura que a água chegou na região central. Defesa Civil diz que o alerta sobre o Rio Doce, viu? A gente vai falar nesta edição, segundo a Defesa Civil, o Rio Doce, em Governador Valadares, deve subir. E como fica a previsão do tempo para o resto da semana? Nossa equipe de reportagem atualiza para você as informações. Nas notícias policiais em Aimorés, menina de nove anos, assassinada por duas mulheres, tem o corpo velado na cidade. A casa onde as suspeitas moravam é destruída. Olha só a situação que ficou. A casa onde mãe e filha, suspeitas de matarem a criança de nove anos, ficou. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.